Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu gravei um vlogzinho bem pequenininho, que eu tinha ido lá no shopping. Só gravei mesmo assim por gravar e também teve pessoas querendo mais vídeos e tal. Vou postar, vou editar aqui rapidinho e tá postando, tá? É bem simplesinho mesmo, bem pouca coisa, porque no shopping lá não pode ficar gravando, né? E também tem muitas pessoas e tal e o YouTube não gosta. Porque dá direitos autorais por causa que tem muitas pessoas e a maioria delas também não ia concordar, né? De tá aparecendo. É por causa disso. Então, fique com o vídeo aí. Ah, tá rindo a lenda que de ouro, Vanessa. Ah, tá rindo. Oh, tá rindo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.